Parabéns, professor Thiago Aquino, seu professor de Direito Penal, com mais uma dica objetiva top aqui pra você, tá? Pra você nunca mais confundir o erro sobre a pessoa e o erro na execução, chamado erro in persona e o aberracio intrus. O que é que acontece aqui nesses dois institutos? O erro sobre a pessoa, presente no artigo 20, parágrafo terceiro, é quando o agente deseja matar, por exemplo, o desafeto dele, tá? O nome dele é Francisco, por exemplo. Ele tem a informação que o Francisco tá lá no bar, na mesa 14, com boné vermelho e uma camisa amarela. Ele chega num local e vê o indivíduo com camisa amarela, boné vermelho, na mesa 14. Aí ele vai por trás, efetua os dois disparos e mata esse alto, mata essa pessoa. Só que depois é verificado que, por coincidência, o Francisco já tinha ido embora e tinha chegado outra pessoa com a mesma roupa na mesma mesa. Ele acabou matando a pessoa que ele não queria, tá? Para fingir direito penal, ele vai responder como se tivesse matado quem? A pessoa pretendida, a vítima virtual. Terão considerado todas as circunstâncias e condições da vítima que ele desejava matar e não a que ele matou. Esse é o que diz o artigo 20, parágrafo terceiro. O erro na execução é aquela história, ele chegou pra matar esse cara de camisa amarela e boné vermelho, que tava na mesa 14, e quando ele efetou os disparos por imperícia, realmente, ele há um erro na execução. Ele erra na mira, né? É um erro de execução. Ele atira errado e mata outra pessoa. Aqui, para fingir direito penal, terá a mesma consequência jurídica do erro sobre a pessoa. Serão consideradas as condições, as qualidades da vítima que ele queria matar e não da vítima atingida. A mesma consequência. Então, digamos que essa pessoa fosse maior que 60 anos, ele queria matar por um motivo fútil, então vai ser um homicídio qualificado por um motivo fútil, vai ser considerada causa de aumento de pena, porque é maior de 60 anos. Só que a vítima que ele matou mesmo tinha só 50 anos, mas mesmo assim vai incorrendo um aumento de pena, porque, como eu disse, serão consideradas as qualidades e condições da vítima pretendida, também chamada de vítima virtual, tá? Então, fique ligado. Erros acidentais são os erros sobre a pessoa e o erro na execução. Erro, impressiona e aberraço íntimo. Tranquilo? Tamo junto e até a próxima dica. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.